Alivie o cansaço, a fadiga e o desânimo. Você precisa conhecer esse energético natural. Você vive cansado com fadiga e desânimo? Chega no final do dia exausto e sem vontade de fazer nada? Sente tanto cansaço físico quanto mental? Se você se sente assim, com certeza precisa de um energizante. E nesse caso, você precisa conhecer esse energético natural. No vídeo de hoje, você vai conhecer alguns alimentos naturais que vão te ajudar a ter mais disposição e energia. No vídeo de hoje, você vai conhecer alguns alimentos naturais que vão te ajudar a ter mais disposição e energia. E ainda nesse vídeo, vou compartilhar contigo uma receita energizante de alecrim, que eu adoro. Mas antes me conta, em qual horário do dia você se sente mais cansado? Pela manhã ao acordar, à tarde ou à noite? Olá, eu sou a Ellen e eu espero que você goste de passar um tempo comigo, aqui no Fazenda em Casa. De vez em quando, é normal se sentir cansado em meio à correria do dia a dia. A boa notícia é que alguns hábitos podem ajudar a ter mais disposição. Como se alimentar corretamente, dormir bem e praticar atividades físicas regulares. Com uma rotina saudável, fica muito mais fácil encarar a jornada diária e ainda ter pique para sair e se divertir. Diversos alimentos podem nos ajudar a melhorar a disposição, desde que dentro de uma alimentação equilibrada e saudável. E um bom ingrediente para isso é a banana. A banana é uma fruta rica em nutrientes e fornece uma grande quantidade de energia, graças à vitamina B6 e o triptofano, que nos ajudam a combater a exaustão. Consumir uma banana por dia já é o suficiente. Apenas evite a banana se você estiver em processo de emagrecimento ou tiver uma restrição na sua dieta. Folhas verdes. Elas são excelentes para eliminar a fadiga. Podemos consumi-las em diferentes formas, tanto em saladas, sanduíches e até mesmo em sucos. As folhas grandes e tenras da couve, por exemplo, abrigam uma quantidade surpreendente de cálcio e ferro. Essa dupla fornece ao organismo uma prevenção contra a osteoporose e o combate à anemia. Também é uma boa fonte de beta-caroteno, vitamina A, vitamina B2, vitamina B3 e vitamina C. Seu consumo é indicado no tratamento de enfermidades do fígado e do pulmão. Castanhas. Elas possuem magnésio, que é ótimo para combater insônia, estresse, fadiga mental ou física. Por isso invista em castanhas, nozes e amêndoas. Avelã, linhaça, semente de girassol e gergelim. A sua saúde vai agradecer. A água, além de hidratar, fornece energia ao corpo. Ingerir 2 ou 3 litros de água diariamente ajuda a renovar as células e melhorar a saúde das mucosas, da pele e dos órgãos. O azeite de oliva e o abacate. Eles ajudam a melhorar a estrutura dos neurônios, a integridade dos vasos sanguíneos também. São ricos em gorduras boas que protegem o coração. Bom, e como falado no começo do vídeo de hoje, temos o alecrim. O alecrim é conhecido como a planta da alegria. Não tem como ser triste e cansado, tendo o alecrim em casa. Devido às suas propriedades, o alecrim é uma das ervas mais completas em termos de benefícios para a saúde. Conhecido por relaxar os nervos e acalmar os músculos, o alecrim aumenta o fluxo sanguíneo e estimula o cérebro e a memória. Possui antioxidantes essenciais para o sistema nervoso, ajudando o corpo a lidar com situações de estresse e cansaço mental. O alecrim ainda tem propriedades que protegem o cérebro. Afim de melhorar a sua memória e o desempenho cognitivo, você pode sentir o cheiro do alecrim fresco. E como eu mencionei no começo desse vídeo, você ainda pode preparar um tônico com o alecrim. O tônico de alecrim deve ser preparado utilizando as folhas frescas do alecrim, de onde são extraídas as substâncias ativas ou propriedades medicinais. Para isso, você vai precisar de 5 gramas de folhas frescas de alecrim e 250 ml de água fervente. Adicione as folhas do alecrim à água fervente, tampe e deixe repousar de 5 a 10 minutos. Coe, deixe amornar e tome de 3 a 4 vezes por dia. O tônico de alecrim não deve ser consumido por crianças com menos de 5 anos, mulheres grávidas ou em amamentação. E por pessoas com problemas no fígado. Além disso, o tônico de alecrim pode interagir com alguns medicamentos, como anticoagulantes, diuréticos, lítio e medicamentos para diabetes e regulação da pressão arterial. E por isso, a pessoa que está fazendo uso desses medicamentos, precisa sempre consultar o seu médico antes de tomar algum produto natural. E aí, o que você achou dessa dica? Qual desses alimentos você já consome no seu dia a dia? Qual deles você vai passar a consumir a partir de hoje? Conta pra mim. E se você gostou desse vídeo, me ajuda a continuar te ajudando. É só deixar o seu gostei aqui embaixo, compartilhar esse vídeo com pelo menos duas pessoas e me contar quantas estrelas essa dica merece. Eu espero você no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.